Coração dolorido, coração dolorido Com a distância tomada, mas pelo bem de nós eu vou Eu vou, e volto com a mochila cheia Riquezas pra alma, e alguns bens de quantia Reduzindo na via, não preciso da tua pressa Só o que me interessa é menos dor de cabeça Quer jogar? Pede a benção, hora é essa Passei 22 anos mastigando essa rima Voltei 22 vidas esperando essa vida Desci uma tonelada de rap por ano Meus mano também desceram e eu sei o que eu vi Meu feed peço tudo e não foi brincadeira Com o resto da feira o banquete tá ali E o meio dia é menino chorando, é panela no fogo Agora me viram no palco Sempre estive no jogo com a mente no ouro Cacau! Nada vem de imediato e se viva de ralo muito rápido Cheio de ganja no pote, psique ou nem pisco Focado no cofre, dinheiro nunca foi meu forte Agora é esporte, ou é arte ou é morte Em outros templos o muro andava cheio de rabisco Hoje meu caderno de lirismo Tá cheio de desenho do meu filho O tempo passa, mas os leais ainda tão comigo Cospe barras, cospe balas, cospe facas Poucas conversas, poucas ideias, poucas palavras Quer jogar, pede a bença, a hora é essa Me ouvi pra esse mundo precisando do que tenho A minha ambição é sempre me sentir eu mesmo Valente o necessário, preciso ser mais ligeiro Pretendendo a liberdade que meu verso tem no peito Ação que vicia, já não aguento mais a reação da policia Suporto com a fé que me brinda, jóias pra cima Já foi muito mais difícil, eu passei 22 anos mastigando essa rima, voltei 22 vidas esperando essa vida Desci uma tonelada de rap por ano Meus manos também desceram e eu sei porque eu vi Eu passei 22 anos mastigando essa rima, eu voltei 22 vidas esperando essa vida Eu desci uma tonelada de rap por ano Com os meus manos também desceram e eu sei porque eu vi Coração dolorido, com a distância tomada, mas eu venho nós